Quando me perguntavam qual jogo eu achava que ganharia o GOT, eu falava que o jogo do meu coração era o It Takes Two. Eu achava que ele merecia ganhar, mas se fosse pra ver do ponto de vista realista, pra mim era quase certo que o Resident Evil Village ganharia. E pra mim isso foi um efeito muito parecido com o ano passado, onde eu achava que o Hades merecia bem mais que o The Last of Us Part 2. Embora vocês vão achar que isso é bem controverso, mas minha opinião, eu acho que o Hades merecia... Assim, você pode até falar que os quesitos técnicos de The Last of Us, história e tal, é bem superior ao Hades, mas eu gostava de ver o reconhecimento de um indie ganhando o jogo do ano. Eu tinha visto a lista de indies ganhando o jogo do ano e eu não achava jogos indies lá. A gente sempre tinha jogos de estúdios grandes, e o Hades pra mim eu pensava que seria o primeiro jogo indie a ganhar ali, ia ser muito legal. Não aconteceu. E aí eu fui com essa mente pra esse ano, achando que, pô, esse jogo é um jogo, um estúdio independente, e eu achava que, assim, ele seria engolido pelos títulos maiores ali, né? Por mais que pra mim esse ano todos os títulos estavam bastante competindo, tipo, honestamente, um do lado do outro ali, não tinha nem um muito acima, nem um muito abaixo. Mas eu já tava preparado pra isso. E eu fiquei muito surpreso, né, quando o It Takes Two ganhou, né, e eu fiquei, confesso, fiquei muito alegre, o jogo do meu coração. Vou deixar minha reação aí. Vocês vão ver eu falando que eu tava torcendo pro Village, porque eu achava que o Deathloop podia ganhar. Eu achava que ia ganhar o Deathloop no lugar do Village, eu não queria que o Deathloop ganhasse, eu não acho que ele mereceria tanto um jogo do ano assim. E por isso que eu tava torcendo pro Village, mas em vários momentos da live eu mencionava que eu queria que o It Takes Two ganhasse. Se liga aí. Ó, se Deathloop levar, eu vou ficar tiltado. E o 2021 Game of the Year é... Mano, Resident Evil, véi, por favor, It Takes Two. It Takes Two, mané! Coloca It Takes Two, mané! Isso aí, pô, é isso aí, mané! Meu coração, meu coração, seguir meu coração, mano. It Takes Two, It Takes Two, Take Two, se ferre It Takes Two, tenta processar o jogo. Tenta processar o jogo pra carregar o nomezinho. Merecido, merecido. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Isso aí, véi. Isso aí, véi. Enfim, né, vira a minha reação aí, a felicidade. Porque eu gostei desse jogo, eu vou explicar o porquê eu gostei dele ter ganhado o jogo do ano. Tá? E eu sempre explico um pouco isso, mas o porquê que eu acho que o que é o jogo do ano, né? Pra mim não é só ver o melhor jogão de todos, meu Deus, ó que maravilha. Não, porque que eu gosto de ver coisas diferentes e coisas pequenas, estúdios pequenos ganhando o jogo do ano. Primeiro, esse jogo, ele é desenvolvido ali pela empresa lá do Joseph Fairs, que é a Hazelight Studios, que é um estúdio pequeno, tá? Muita gente achava que esse jogo era da EA e tal. Ela é publicada pela EA, tá? E eu vou falar do porquê que eu gosto desse cara. Ela é publicada pela EA, mas o estúdio é independente, né? A Hazelight Studios é independente e não tem, assim, vínculo direto com a EA. É um estúdio do cara e eles só são publicados pela EA. A EA não comprou, não tem nada. Ela publica os jogos, né? Enfim, o Joseph Fairs, ele é uma figura muito legal porque ele marcou ali o The Game of Wads 2017, na época. Na época ele anunciou o primeiro jogo lá, o A Way Out, que é um jogo muito legal também. Mas o We Take Two sobe um patamar acima ainda. E ele chegou lá e ele xingou, tipo, o Oscar e tal. Falou, dane-se o Oscar. E uma coisa que ele falou que foi muito legal, que, assim, a gente sabe desses negócios, dessas besteiras de loot box que a EA tá envolvida e tal, mas a gente não tá envolvido nisso não. É o nosso projeto. E, tipo, o cara falando essa cara dura aí, criticando meio que os negócios de loot box que a EA tá envolvida. E a EA publicando o jogo do cara. Foi muito engraçado isso. E por isso que eu peguei um pouco de respeito por esse cara. E sempre que ele aparece, ele é uma figura bem engraçada, tal. Ele é bem carismático e é um desenvolvedor que eu acho que vai ter um bom futuro na indústria, que vai ser um daqueles desenvolvedores que vai ser bem amado aí no futuro, tá. E esse discurso dele carismático foi bem legal. Ele falou até que o próprio EA White, na época, né, que aí, por mais que ele tenha criticado em ele, ele falou que aí foi muito boa com eles e que a equipe dele vai ganhar 100% lá dos negócios do jogo, das vendas, parece. Foi bem interessante, né. Enfim, é por isso que eu já peguei um carinho por ele e eu achei ele um desenvolvedor muito legal. E aí, né, saiu It Takes Two. Eu joguei com o Colussi em live, depois eu joguei um pouco também com o meu filho, que eu não terminei com ele em live, o Colussi, no caso. E, cara, esse jogo, ele foi a maior surpresa do ano, né. Eu acabei vacilando, porque eu joguei muito depois, eu fui terminar muito depois que ele saiu, eu acabei não fazendo review, mas ele foi, pra mim, uma das maiores surpresas do ano, porque é um jogo extremamente divertido. Se você é aquele cara que acha que o jogo não mereceu, é porque, muito possivelmente, talvez você não tenha jogado. E dá uma chance, que é legal, tá. Ele é um jogo ali que você tá em tela dividida, algo que é extremamente raro hoje em dia, pouco explorado. Um jogo obrigatoriamente em tela dividida, em co-op. É um caso daqueles jogos que resgata algo que já tava morto um pouco, que já tava morrendo na indústria, traz de volta e faz algo bom. E eu já vi isso com o Dark Souls acontecer, um caso de jogos um pouco mais difíceis. E a gente tá vendo aqui agora esse caso de jogos forçadamente em co-op, em tela dividida, onde a interação com a outra pessoa que tá jogando é muito boa. E é essencial, totalmente essencial pra você progredir. E o It Takes Two, cara, ele tem uma trama muito legal, mas ele tem uma jogabilidade tão legal. A todo momento, você tá acontecendo coisas, você vai e joga um cenário, né, você passa de um trecho do jogo. Quando você vai pro outro, praticamente tudo muda. Tudo, os puzzles que você faz, tudo são meio que renovados. E uma mecânica nova de gameplay é apresentada. O jogo não deixa de ser plataforma, sabe, mas ele apresenta muitas coisas novas, arminhas novas, ferramentas novas que você vai usar naquele trecho. Depois ele vai e refaz tudo isso de novo e reapresenta. Cara, é muito legal o ritmo que esse jogo pega pra ficar mudando constantemente as coisas, a narrativa, os personagens que aparecem, alguns momentos de tensão ali que parecem bem inocentes pra ter os momentos bem dark ali dentro do jogo. Tudo isso, cara, faz esse jogo ser extremamente empolgante. Você tá jogando, você tá constantemente com a pessoa que você tá jogando, rindo, se divertindo, ficando bolado junto. É muito legal o efeito que esse jogo faz. Então, cara, recomendo muito você jogar. Você pode, tipo, só uma pessoa compra, né, outra pessoa pode jogar com você. Então você não precisa comprar dois jogos, tá? E você pode chamar um amigo e dividir o valor, que é legal também. Mano, eu particularmente adorei esse jogo. Esse jogo foi muito legal. Por isso que eu falei que ele era meu jogo do coração, porque realmente eu queria ver esse reconhecimento. E é isso que eu quero falar sobre jogos do ano. Jogos do ano, pra mim, pelo menos, eu vejo dessa forma, não são só o melhor jogo do ano. Eu gosto de ver jogos que merecem um reconhecimento maior, sabe? É assim que eu vejo jogos do ano. Tipo, a gente tinha Resident Evil que poderia ganhar? Pô, poderia, cara. Resident Evil Village é um jogo excelente. Eu zerei 300 vezes Resident Evil Village esse ano. É um jogo muito bom. Só que você pergunta até pra uma pessoa que nunca mais jogou videogame, ou que nem joga videogame mais, ela sabe o que é Resident Evil. Ela às vezes sabe onde tá o Resident Evil, qual que é o tema atual do Resident Evil, por exemplo. Ela sabe. Resident Evil já tem seu reconhecimento absurdo, sabe? E takes two não. E takes two você vai perguntar pra um monte de gente. A maioria vai falar, ah, joguei o Village. E nunca jogou E takes two. Ou nunca ouviu falar do E takes two. E é, tipo, eu sei que talvez essa não seja a intenção do evento, mas pra mim, né? Vendo o The Game Awards, que é o evento mais famoso, são mais de um milhão de pessoas assistindo o evento, é legal ver jogos que merecem reconhecimento serem reconhecidos, sabe? E por isso que eu gostei muito de ver o E takes two ganhando. Eu também ficaria feliz com o Psychonauts 2, que é outro jogo que também mereceria um reconhecimento. Então, eu preferia muito ver esses dois jogos, por exemplo, ganhando, do que um Village. Por mais que eu achasse que o Village é minha época, ele é um jogo excelente, sabe? Mas esses jogos mereciam um pouco mais de reconhecimento. E o E takes two, principalmente, né, cara? É um jogo com desenvolvedores super carismáticos, um estúdio pequeno, um estúdio indie, né? Eu acho que é a primeira vez, a gente pode falar agora, é a primeira vez que a gente tem um jogo indie realmente que está ganhando um The Game Awards, está sendo reconhecido. E isso é muito legal, né? O Joseph, né, que é o criador aí do jogo, ele realmente parece gostar muito do que ele faz, sabe? Ele fala isso com uma animação, com uma felicidade, você vê ali as apresentações dele. É muito interessante, sabe? Então, eu realmente fiquei muito feliz. Acima de tudo isso, eu também fiquei muito feliz pelo fato da Take Two estar processando, a gente fez um vídeo aqui, o It Takes Two, pelo ter um nome semelhante, e parece que eles vão ter até que abandonar o nome desse jogo, o que ele atrapalha. É tipo, é uma empresa gigantesca arrumando birra com uma empresa minúscula dessa, simplesmente por causa de um nome, e é incrível ver que, tipo assim, pra mim foi meio que o... Sabe o dedão do meio que o Joseph faz ali, Fuck the Oscar, sabe? Pra mim foi isso, só que pra Take Two agora, que é uma empresa que eu desejo todo o mal do mundo. Então, cara, fiquei muito feliz por isso. Eu espero que eles não precisem mudar o nome futuramente, mas espero que esse reconhecimento, e quando eles tiverem que mudar de nome, isso torne a Take Two uma vilã também. Então, isso também é uma boa ferramenta pra vilanizar a Take Two, que, no caso, é a vilã dessa história. Então, é muito... Eu achei muito legal esse jogo ganhar o Oscar, esfregou pra mim a cara da Take Two, e deu um reconhecimento muito bom pro jogo. Enfim, essa aqui é a minha opinião, né, sobre o que eu acho do game do ano, o que é o game do ano pra mim, né, vendo em visão de importância pra indústria, não só como uma premiação. E isso, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço, um beijo no popô. E fui!